Olá pessoal do 100% do Motor, vocês vão ver a qualidade da correia dentada que está no mercado. Cada dia está pior. Você vê um Fiat 500, uma correia com 50 mil km, praticamente toda destroçada a correia, toda quebrada, trincada. Essa qualidade não poderia acontecer isso. Uma correia que praticamente com 50 mil km não pode estar nesse estado. O carro parou na hora certa. Se rodasse mais 5 mil km, perderia o motor. Acompanhe. O carro parou na hora certa. O carro parou na hora certa. O carro parou na hora certa. Transcrição e Legendas Pedro Negri